Bossa Fria Dança sobre os tapetes do outono Em parangolés e cachecó Desses longes outra vez te chamo Pra sambar pelas cordas do meu violão E bem querer pra aquecer O meu cantar Bossa Fria Quanto mais longe mais osso perto O compasso desse samba lento No batuque desse velho peito Eu diria Que é o mistério dos nossos amores Ecoando nossos professores Vida, balanço e poesia Bossa Fria A verter-te tonéis de alegria Dança sob um sol de ouro Meu tesouro Ai, Bossa Fria 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 Obrigado.